É o amor me cura E o amor me cura com a fé É o amor me cura E se isso for a mulher bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu não consigo mais lembrar De quantas genetas lindas E quantos rastros de violência Eu já deixei E tanto cruz E quantos rastros de rastros E tantas velhas E se não tente o ar Se não fosse localista É o amor me cura É o amor me cura É o amor me cura com a fé É o amor me cura com a fé É o amor me cura com a fé E se isso for a mulher bem Tudo bem